E aí, rapaziada, beleza? Esse aqui é um vídeo, né? É um vídeo dos caminhões que eu adquiri, né? E fiz tipo assim um... Um videoclip. E é isso aí, isso aí são os caminhões que eu tenho na minha garagem estacionada. São belos os caminhões pra você ir curtir no game, né, pessoal? E aí, tá falando assim? E aí